Proposta de alteração do título Lei Refere. Apresenta-se o deputado Francisco Miranda Branco, Dário Madeira, no Francisco de Vasconcelos, representante povo nem informa, razão comissão a alterar o título Lei Anticorrupção da medida de combate à corrupção e a proposta anterior, também a qualidade da lei contra a corrupção. Também a comissão a ramos o capítulo Rua Rodicolhia com a prevenção da corrupção no Declaração de Bens, também o capítulo Rua Rodicolhia com o impacto e o capítulo Ida Icosliu com a disposição final. Também ele refere-se a sanar a lei anticorrupção, mas também há medidas de prevenção no combate à corrupção. Mas agora nós vamos fazer a prevenção para as entidades públicas que estão fechando para o governo, para se aprofundar nesse departamento, com a deputado, com a direitação, com a ministro, com a secretário de Estado, com a todos os presidentes da república. que estão exercので pegar e depois do país. No artigo, isso half także for a lei porque agaracidade das corrupções. A lei, que isto é, a lei cunha, medidas de prevenção e combate contra a corrupção. Chefe bancada CNRT, Duarte Nunes Ateten, maneira de acelerar a corrupção, tem que fazer prevenção no combate à corrupção. E a Laurencia Fulanzunho, Comissão A, Parlamento Nacional, ne betrata assunto constitucional no justiça, termina no aprovão a Lei nº I da Barra Quinta, Barra Primeira Medida de Prevenção no Combate à Corrupção, o Rony Artigo Hamutuk Atos Idaresin. Celestina Teles, GMN.